Tá foda, depois que cê foi embora Nem o meu samba de roda, mas tem graça sem você Malandragem é reconhecer Tá foda, depois que cê foi embora Sinto que até a viola tem saudades de você Toda corda é só pra te dizer Tá foda Tudo que você me deu tão longe das comédia romântica Netflix Tudo que eu quero é que volte minha mina, minha negra bem mais do que notifique Se ela cita, se ela se foi, se ela cita na minha cama embolada Enrolando o cabelo no dedo, me olhando e dizendo pra mim que tem medo de ficar longe, longe Cê nem deixou um bilhete Levou meus discos de vinil, meu vaso e meu tapete Levou meu coração, deixou na sarjeta Tá longe dos meus olhos, mais perto da minha caneta É osso de explicar pro dog quando alguém bate na porta e não é você Nunca mais liguei a TV, nunca mais ouviu xadê Quando alguém pergunta não sei nem o que responder O que que eu vou falar? O que que eu vou dizer? Já tentei, não dá Não dá pra esconder Tá foda, depois que cê foi embora Tenho meu samba de roda, mas tem graça sem você Malandragem é reconhecer Malandragem é reconhecer Tá foda, depois que cê foi embora Sinto que até a viola tem saudades de você Toda corde é só pra te dizer Tá foda Porra, mina, cê era minha vila Madalena Partiu meu coração, mas era meu único esquema Era minha Mona Lisa na brisa do vai malandra Gostosa era a solução que adorava virar problema Era bem louca tipo a Amy Wine e tipo a Nema Era maloqueira do tipo foda-se o sistema Minha Nina Simone bem gata, mais gata da cena Sintetizada no tema pra escrever esses poemas Mó saudade, mulher De quando cê chegava lá em casa Mulher, tô ficando pirata Cê sabe, mulher Já falei que tá foda sem você, mulher Mó saudade, mulher De quando cê chegava lá em casa, mulher Tô ficando pirata, cê sabe, mulher Já falei que tá foda sem você, mulher Tá foda, depois que cê foi embora Tenho meu samba de roda Mas tem graça sem você Malandragem é reconhecer Tá foda, depois que cê foi embora Sinto que até a viola tem saudades de você Toda coisa é só pra te dizer Tá foda